Eu mesmo já decidi, sabe? Não vou mais trabalhar, não. Nem vou ser esse homem certo, não, que tem serviço, que cumpra o horário. As mulheres não gostam. As mulheres não gostam desse tipo de homem. O homem que leva ela para a igreja, que seja direitinho, que manda flores, não gosta de porra. Elas querem vagabundo, elas gostam do caba que é pilantra, sabe? Que engana elas, sabe? Que não manda flores. Esses vagabundos mesmo, que não tem compromisso, não tem serviço, fica só tomando dinheiro emprestado e não arrumando. Se sai com elas, elas que pagam a conta. Mulher só gosta de gente ruim, amor. Eu já estou pedindo a um colega meu aqui, que é ex-presidiário, para me arrumar uma pulseirazinha daquelas, que elas tornou zeleira eletrônica, para impressionar as gatinhas quando eu sair. É o jeito. Eu já estou pedindo a uma pulseirazinha daquelas, que elas estão me arrumando.